Olá, para zerar as filas de perícias médicas e pedidos de aposentadorias junto ao INSS, o governo federal criou um programa emergencial de bônus para os servidores agilizarem o atendimento. Esse programa acaba agregando um sobreturno, um contraturno, onde esses servidores, além do que eles já são responsáveis por entregar, vão poder entregar mais processos decididos. E esses processos decididos são exatamente os processos que estão parados ao longo de tempo. Essa fila foi construída ao longo de anos, ela se mantém, se manteve no governo passado e nós temos não só a obrigação legal, mas temos a obrigação com aquele segurado nosso, que normalmente são pessoas vulneráveis, de ter o seu pedido atendido. Desenrola Brasil! Amanhã a Caixa Econômica Federal faz um mutirão para atender o público que quer quitar dívidas por meio do programa. Todas as agências abrirão com uma hora de antecedência, às 9 horas da manhã, para atender os clientes de forma mais direcionada. A Caixa já renegociou 10 mil contratos de pessoas inadimplentes e limpou o nome de 225 mil clientes que estavam com dívidas de até R$ 100. Hoje de manhã, o presidente Lula participou de uma cerimônia na Base Aérea de Brasília em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, o inventor do avião. E pelo Twitter, o presidente falou da sanção do programa de aquisição de alimentos e do Cozinha Solidária, importantes políticas no combate à fome no Brasil. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.